Olá, bem-vindos ao nosso canal e nessa preparação para o Conselho Kármico. E agora estamos preparando para o dia 31 de março e nesse momento que a gente precisa de muita oração, de muita força, de muita fé e o Conselho Kármico, como eu sempre digo, não vai acabar com o nosso karma não. O Conselho Kármico serve para reprogramar nossa mente, nossos atos, nossas missões de vida, nosso propósito divino, nosso propósito de vida. Então são mestres, eu tenho aqui no meu livro o poder do arcanjo Miguel, no nosso livro eu só escrevi, esse livro aqui tem canalizações dos mestres e aqui eu falo também no capítulo 9 sobre o Conselho Kármico, que são seres de luz que guiam a humanidade, principalmente nesses tempos aqui de transformação que estamos passando. Então eles são responsáveis por aplicar ordem, organização divina e eles decidem muitas parcelas aqui do karma, que pode ser o karma positivo ou negativo, a gente sempre pensa no karma como algo negativo. Então cada pessoa que quando chega no planeta Terra tem a responsabilidade, nós estamos aqui não é de brincadeira, não é só passando tempo, cada um tem a sua responsabilidade e no meio do caminho a gente se distrai, são as distrações que a gente tem no meio do caminho e a gente precisa sempre relembrar. Então quatro vezes no ano a gente relembra o quanto a gente vai dormir no nosso sono físico, nós desdobramos, muitas pessoas não lembram. Eu mesmo, graças a Deus, eu tenho lembrado desses rituais, dessas mensagens aqui, das passagens que eu faço no ritual do Conselho Kármico, porque a gente faz a carta de ativação. E nessa preparação, você que está conhecendo o nosso canal agora, nós já temos vários vídeos explicando, mas eu vou fazer novamente. Então cada ser humano, antes de reencarnar, a gente aqui no planeta Terra é levado para o anjo do registro, que ele vai para essa reunião do Conselho Kármico e nessa reunião ele analisa nossas situações, aquilo que a gente precisa fazer para cumprir o nosso karma aqui, o nosso karma. E é bem interessante você ter a ideia que às vezes a gente não quer, não quer se encontrar com aquela pessoa que foi do passado, de outras vidas. Então a gente precisa sim, a gente vem com essa determinação, porque a gente escolheu, então a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Então eles nos orientam, os mestres do Conselho Kármico, para a nossa vida aqui nessa vida terrena, nesse ciclo de aprendizado, e trabalham para promover a justiça e a misericórdia. Então eles não existem para aplicar castigo, eles não estão ali com a chibata, eles estão ali para nos orientar, porque eles têm muito amor. Então é a nossa oportunidade de mudar a nossa vida. Às vezes a gente tem um emprego que reclama, tem um relacionamento que reclama, e a gente tem que parar nessa vibração de reclamação. Pai Damião tem passado aqui, os mestres, Pai Benedito, vamos parar de reclamar, vamos agradecer, porque a gratidão é quem vai elevar o nosso pensamento. E como eu falei, nessa reunião a gente vai receber o nosso livro de vida, para a gente escrever os capítulos, aquilo que a gente precisa, retomar do nosso propósito, o planeta Terra está desse jeito, porque é a nossa mente que está vibrando dessa forma. Quem são os mestres? Mestra Pórtia, que traz justiça, oportunidade, e é o complemento divino de Saint Germain. Mestra Nada, Amor Devocional, Afeto e Gratidão, Kuanin, Misericórdia e Compaixão, Libra, que traz equilíbrio, Palas Athena, Verdade Divina e Cura. Elohim Vista, Ciência, Concentração e Cura. Lord Saitru, responsável pela próxima raça raiz a encarnar na humanidade. Arcanjo Miguel, Fé, Proteção, Realização e Vontade Divina. Seres interdimensionais e interplanetários. São seres das estrelas que formam as energias eletromagnéticas para facilitar a lembrança de quem somos na Terra para autocurarmos. Presença eu sou de toda a humanidade. Vocês percebem que eu estou com uma orientação aqui. O livro tem tudo isso que eu estou falando com vocês. Cada vez mais difícil de reencarnar aqui no planeta Terra. Então não vamos perder essa oportunidade que estamos aqui. Por favor, vamos aproveitar nesse próximo dia 31, entregar, abrir nosso coração, entregar diretamente a Deus, Pai, Mãe Divina Consciência e aos Mestres do Conselho Kármico. É você escrever, porque é muito importante também escrever. Escrever e transmutar na força do fogo. Como é isso? Você vai escrever uma carta para o Conselho Kármico. Você vai ter aí esses dias todos para pensar aquilo que você quer mudar, planejar na sua vida, o que é que você quer mudar na sua vida. Esse é o grande momento. O momento é agora. Então, todas as pessoas encarnadas nesta noite, enquanto dormem, em seu corpo espiritual, encontram seres de luz responsáveis por essa evolução do planeta e para o que se propõe nos próximos três meses. Espero que nos próximos três meses a gente consiga coletivamente atuar de forma positiva, elevando o padrão vibracional do nosso planeta. E é nesse momento que vão ser analisadas as questões kármicas que podem estar afetando o nosso processo de ascensão terrestre. E é a hora certa de agradecermos. Agradecer. Primeiro a gente agradece e solicitar não apenas o amparo para as pessoas que amamos, mas para a comunidade. Tudo o que acontece no planeta Terra exatamente está acontecendo com cada um de nós. Então, nesse ritual, vamos escrever uma carta para o Conselho Kármico. Por exemplo, muitas pessoas utilizam uma carta com papel de seda branco. Mas, diante da dificuldade das pessoas de saírem de casa, pegue um papel em branco mesmo. Pegue uma folha de papel branco e você vai escrever. Pode ser uma folha de papel assim. Não precisa dessa rigidez. Agora, uma coisa que eu peço é que seja um lápis grafite. Por quê? Porque vamos queimar. Essa carta vai ser queimada e precisa transmutar. O elemento grafite vai transmutar com fogo. E também, no último dia 31, eu vou ensinar como é que faz a força com o elemento fogo. E o que é que você deve escrever? O que é que você vai escrever no Conselho Kármico? As questões pessoais. Principalmente, agradecer pelas dispensações recebidas no trimestre que está terminando, janeiro, fevereiro e março. Necessidades pessoais, de familiares, de amigos. Pode fazer os pedidos. Planos para a sua vida relacionados aos próximos três meses. Os planos mais amplos que você queira, mas faça. Pedido de dispensações especiais que envolvam o seu serviço humanitário. Então, se você quer fazer uma obra social, alguma coisa, aproveite seu grande momento. Certo? Questões relacionadas ao planeta e à comunidade especial que você é parte. Como eu falei, nós estamos dentro de um planeta, o planeta Terra, que está precisando nesse momento de nós. Então, vamos aproveitar essas dispensações concedidas à comunidade, que você faz parte. Inclusive, se você faz parte de um grupo espiritual, coloca na carta o grupo espiritual que você faz. Necessidade de sua cidade, do estado, do seu país. Esqueça qualquer coisa de política. A gente precisa vibrar na paz, sem julgamento. Que cada um faça e cada um tenha o peso da sua balança. Mas a gente que precisa fazer a nossa parte e pedir. Peça pelos dirigentes, independentemente de política, de politicagem. Peça que eles sejam iluminados para tratar as questões da coletividade, as questões humanitárias. Itens do planejamento desenvolvido pelas instituições humanitárias e espirituais das quais você participa. Se você não tem, peça pelo Águas de Aruanda. Peça por nós aqui, que estamos vibrando com os projetos sociais, alimentando esperança. Francisco de Assis, Horto da Serra, Recicláguas. Tantos projetos sociais, tantas pessoas que precisam. Então, que a gente possa ter forças de continuar esses projetos aí, com os pedidos de dispensações divinas. E como é feito esse ritual? Você escolhe um lugar calmo da sua casa. Tem pessoas que escrevem no dia. Mas tem gente que vai lembrando todo dia, vai escrevendo. A partir de hoje, você já pode escrever em sua carta. Então, você vai, de preferência, num lugar tranquilo. Procure um lugar de meditação. Em uma folha branca de papel, escrever a lápis, o cabeçalho. Você vai direcionar. Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo para você saber. E depois, você vai colocar seu nome, endereçar a qualquer membro e local e data. Seu nome de batismo, que é o do nascimento. E você vai colocar peço pela paz e cura universal. E a partir daí, você vai escolher o que vai pedir, vai fazer seus pedidos. Dobrar o papel. Deixa lá, dobrado. E depois, a gente vai inserindo. Todo dia você insere. No último dia, eu vou orientar como é que a gente vai fazer o ritual de queima desse conselho kármico. Eu vou fazer aqui com vocês, neste momento, uma pequena meditação. Uma pequena meditação contra a tigela tibetana. Para você ter o discernimento. Pedir o que você vai fazer nessa carta para abrir o seu campo. Certo? Vou fazer aqui um apelo ao conselho kármico. Bem sutilmente, em nome da presença divina eu sou em nós, como seres críticos atuantes no mundo da forma, apelamos aos senhores do karma por misericórdia, transmutação kármica, oportunidade, verdade e liberdade para todos os que evoluem na terra. Apelamos em favor da expansão crescente da luz interna de cada coração humano, pela concretização da vitória na luz, pela realização da vontade divina e em todas as vidas. Apelamos por uma bênção especial da forma e poder da luz, para que seja desfeito todo e qualquer planejamento contra o progresso e o bem-estar de todos os seres, que essas circunstâncias nefastas, assim como seus mentores e servidores, sejam envolvidos pelo fogo cósmico que instantaneamente consome e dissolve tudo o que não provém de Deus, trazendo a ordem cósmica a toda a vida que assim seja. É só para a gente fazer essa grande vibração iniciática para vocês, a partir de hoje, fazerem as suas cartas e no próximo vídeo, que será aqui colocado no canal amanhã, vamos fazer as meditações já com os mestres, com o Arcanjo Miguel, com os seres ascensionados e preparando o espírito, todos os nossos espíritos, para o dia 31. Então aproveita aí e compartilhe esse vídeo com as pessoas, vamos fazer um conselho kármico muito grandioso, dia 31, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês podem, que vocês possam fazer isso. Então gratidão e vamos fazer essa união, nesse grande propósito que é ascensionar as consciências da humanidade, assim seja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho